É de conhecimento geral que os animais são importantes para o ser humano. Além de serem amigos fiéis, eles podem ainda oferecer conforto e auxiliar pessoas com síndromes, transtornos e doenças psiciátricas a melhorar a qualidade de vida. Porém, nem todos os locais permitem os acessos desses animais. A Mirella foi diagnosticada recentemente com autismo e tem duas cadelinhas que são seu suporte emocional. Pela primeira vez, ela teve a oportunidade de entrar em um órgão público acompanhada por elas. Uma experiência que foi compartilhada em uma roda de conversa que aconteceu na Praça do Povo, na Assembleia Legislativa. A ação faz parte da Semana de Conscientização do Autismo realizada pela Assembleia Legislativa do Piauí. Para garantir que os autistas e outras pessoas tenham esse direito garantido, o presidente da Casa, deputado Franzé Silva, apresentou um projeto de lei que está em tramitação. A lei, ela faz com que a sociedade entenda que não está entrando um pet, não está entrando um gato, não está entrando um coelho. Está entrando um animal que vai ajudar essas pessoas em determinados momentos em que elas se sintam confortáveis, se sintam seguras. Então, essa lei é uma lei pioneira que a gente quer aprovar aqui no estado do Piauí e que sirva de modelo para o restante do país. Então, é importante que a sociedade entenda o papel desses animais no suporte emocional de determinadas pessoas. Especialmente aquelas que têm deficiências emocionais, que emocionalmente se sentem instáveis pela falta do seu pet, pela falta do seu animal de estimação. Então, a gente veio com muita alegria, quer colaborar aqui com essa lei. É o poder executivo olhando as pessoas com um olhar de cuidado, com um olhar de estar ao lado do cidadão que precisa desse apoio. Mirela teve a oportunidade de agradecer ao presidente a iniciativa e falar o quanto é importante, não só para ela. Embora a gente conte com a colaboração de muitas pessoas que entendem a causa e que nos permitem estar em certos locais com a Sol e com a Mora, que são cães de suporte emocional, mas a gente ainda recebe muitos olhares tortos, a gente ainda é barrado em muitos locais. E eu acabo perdendo um pouco da minha independência, da segurança que eu posso ter de resolver algo sozinha por estar com elas, porque não somos aceitos em determinados locais. E isso me prende muito. Muitas vezes eu deixo de ir a alguns locais por conta disso, por não poder ir com elas, já que eu não me sinto bem sem elas. Então, é muito importante porque está na hora de entender que são mais do que pets. Não é só por querer levar eles para todos os locais, mas por precisar.